Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você partir Te juro, pois, saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você partir Te juro, pois, não saberei viver De joelho, fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão De suas asmalas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Se eu te perder vou morrer de paixão De suas asmalas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você partir Te juro, pois, não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você partir Te juro, pois, não saberei viver De joelho, fico aos seus pés Mas não vai amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão De suas asmalas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão De suas asmalas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Música